Saudações galerinha do YouTube, belezinha minha galera, galerinha olha que bandeja linda aí que eu fiz aí tá, falta agora só invernizar, olha que bacana, deixa eu baixar a câmera aqui, pra vocês darem uma sacada, olha que linda, tá, vai rolar o passo a passo aí, eu espero que a galera tenha gostado, falta só invernizar aqui agora galera olha que lindo, top né, então galera, eu vou invernizar, deixa eu dar só uma palhazinha aqui no verniz aqui, pra gente dar uma olhada, beleza, olha que lindo aí que vai ficar, então vou invernizar aqui e dou uma pausa aqui agora, invernizar e volto só pra vocês verem no comecinho como ficou, beleza, olha aí galerinha, invernizei aqui agora, tá, ainda tá molinho ainda, não esperei, mas tá bacana, olha que linda, que peça linda, é uma bandeja enorme, tá, olha o tamanho, tá, ó, bem grandona, ficou bacana, né, ficou linda, falta invernizar o outro lado aqui ainda, ó, tá, mas é uma parte da bandeja, então galera, vai rolar o vídeo aí, se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, beleza galera, acompanha o vídeo aí, vai rolar o vídeo aí, vocês acompanham o passo a passo, tá galera, se gostou, ó, e não é inscrito, se inscreve e deixa um like, valeu galerinha, show! Olha aí galerinha, cortei as tábuas aqui agora, tá, não tem pra que, digamos, eu ficar cortando, porque a galera já sabe, né, a galera que acompanha meus vídeos aí, tem diversos vídeos eu cortando, então aqui ó, vou fazer uma bandeja aqui, depois dela pronta, a gente vai dar as dimensões, né, as madeirinhas eu cortei com 36, tá, 36 centímetros, a largura não importa, tá, e aí você, digamos, você escolhe também que você queira a tua bandeja, tá, mas mas a seguinte aqui dá 8, 36 por 8, tá, então tira aí tirinha de madeira aí que eu vou fazer, ó, vou simplesmente fazer assim, ó, tá, vamos montar aqui, beleza, pra galera, como vai ficar, né galera? Olha galera, como vai ficando, isso aqui depois eu vou passar toda a desengrossadeira ainda, tá, vou passar a desengrossadeira em todas as pecinhas aqui, vai ficar assim, ó, fazer uma bandeja aí, tá, vai ficar nesse formato aqui que vocês estão vendo aí, ó, bem aqui assim, tá, aqui depois eu ponho aqui um pegador aqui, tá, uma madeirinha aqui pra cá, vai ser uma bandeja bem simples, aqui eu vou dar um rasgo, um rasgo com a tupia, tá, pra encaixar essa madeira aqui todinha aqui dentro, tá, então eu vou passar tudo aqui na desengrossadeira aqui agora, tipo aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, mostrar a minha desengrossadeira, essa que eu adquiri aí usada, mas comprei ela, né, então eu ponho a madeirinha aqui, ó, ponho a madeirinha aqui, e vamos regular, que já regulei, tá, regulei a altura aqui, que regula aqui, né, ó, a altura, eu regulo aqui, essa parte aqui, então vamos lá, tá, olha a minha madeira, ok? Ela já sai planinha, tá, falta o outro lado, deixa eu passar logo essas duas aqui, Olha aí, ó, tá ficando bacana, então eu vou passar todas as peças, tá, depois que eu passar eu volto com vocês aí pra mim aí, pra parte da colagem, beleza, galera? Olha aí, já passei aqui na desengrossadeira, né, como falei pra vocês aqui, tá, deixei tudo alinhadinho, agora eu vou pegar aqui, ó, uma amarelinha de cada, beleza? Uma roxinha, a roxinha e mais uma amarelinha, ok? Tá aí, uma pecinha já pronta aqui do lado, mais uma branquinha, vermelhinha, e o roxinho, mais uma branquinha, ok? Vou repetindo aí Então tá aí, galera, ó, agora eu vou simplesmente agora colar, nesse formato vai ficar uma peça bonita, tá? A peça já tá ficando com, ó, com 43 por 36, né, como ela vai entrar um pouquinho aqui dentro da madeira, ela vai ficar com uns 34, tá? Vai ficar bacana a peça, então eu vou passar a parte da colagem aqui agora, beleza? Quando eu colar aqui agora, não tem muito segredo, é passar cola aqui, botar na prensa, tá, e igualar aqui, tá? Então depois de colar essa parte eu volto com vocês, beleza? Olha aí, galerinha, pecinha já pronta, tá? Coladinha, beleza? Então tá aqui, ó, vou agora dar uma lixada nela, né? Dar uma lixada aqui pra ficar bacana Depois, essas vai ser as laterais, essas duas madeiras, vou passar na desengrossadeira Pra dar uma afinada mais, tá? E deixar elas bem, bem acabadas, né? Pra depois a gente pôr aqui, ó, do lado, tá? A gente pôr assim, ok? Fazer a cavilha aqui assim com a... como eu falei, né? Fazer a cavilha com a tupia, beleza? E depois a gente pôr aqui, tá? Então agora eu vou lixar aqui, ó Dar acabamento Em toda a peça, tá? Quanto mais você tiver uma lixa reta aqui Mais a tábua fica alinhada, tá? Então se você trabalhar aqui Ela fica alinhada Se você trabalhar aqui Ela fica cheia de ondulações, tá? Então eu vou dar um acabamento aqui agora Depois fazer aqui o canto Alinhar essas pontinhas, tá? Na serra de bancada, ok? E depois que eu der isso aqui Passar na desengrossadeira aqui, ó Na desengrossadeira Aí eu volto com vocês, tá? Beleza, galera? Olha aí, minha galerinha Já dei um acabamento aqui Tá semelhante É um vidro aqui, ó Tá 100% Raspei aqui todinho, né? Ó Tá um vidro, tá? Olha o outro lado Tá bacana Tô aqui, ó Aquela peça que vocês viram aí, ó Tô passando aqui na desengrossadeira Deixa eu dar passada pra vocês verem aqui Tá? Vamos lá Galera A desengrossadeira Eu acho que é uma das melhores máquinas Que você tem na oficina aí Sem dúvida Você tá atrás de comprar uma máquina bacana aí Tá? Agora compre uma marca boa Uma profissional mesmo Pra não ter problema com lâmina Pra não fazer raiva, né? Essa aqui eu comprei usada É uma máquina muito boa, tá? Ó Que bacana Ó o pó Fica um vidro, galera Fica 100% alinhado Tá? Fica um brilho Então, galera Já passei aqui agora Vou agora trabalhar com a tupia Pra gente trabalhar a peça aqui, tá? Vai ficar uma bandeja bem grande Vai ficar bacana Eu não vou botar lá embaixo Tá um pouco aqui em cima, né? Aqui assim em cima E vai ficar bacana Quando vier na parte de tupia aí Eu volto com vocês Beleza, galerinha? Olha aí, galerinha Tô fazendo aqui o rasgo agora Vocês podem ver aqui, tá? Então a gente vai pegar a peça aqui, né? Que ela vai entrar aqui dentro, tá? Tô fazendo aqui Deixa eu começar aqui de novo Olha aí, galerinha Vocês vêem, esse rasgo aqui É pra onde vai pegar a tábua dentro Pra dar a travada, hein? Olha aí, galerinha Olha aí, galerinha Tô fazendo aqui o rasgo Tá? Aonde a gente vai pegar essa tábua aqui assim, ó Ok? E vai travar ela aqui dentro, tá? Beleza? Vou apenas em larga e ser mais Mas agora já deu pra entender Vou tirar uma outra Tira um pouquinho mais pra cá De fora a fora E repetir as duas E quando vier na parte da montagem A gente volta, beleza, galerinha? Olha aí, galerinha Fiz os dois rasgos, né? Com a fresa Na espessura Da minha tábua aqui, tá? Na mesma grossura Você vê que a tábua é fina Mas, porém Alinhada, tá? Isso é feito na mão Na lixadeira Olha que bacana, né? Então a gente vai botar assim, ó Vou botar ela aqui Tá? Ó Tá um pouquinho arrochado Mas aí eu vou regular Regular ela aqui, né? Olha aí que bacana Que vai ficar Não vou botar Pra bater bem não Porque Olha aí, ó Vai ficar bacana Vocês veem Já tá ficando uma bandeja Bem bacana Tá? Olha que bonito Que vai ficar Aqui depois Eu vou dar um corte Aqui nesses pezinhos Deixa eu ver se tava dando Pra mostrar aqui Vou dar um cortezinho Aqui assim Tá? E vou botar uma madeirinha Aqui agora Daqui pra cá, tá? Daqui pra aqui Uma madeirinha Isso aí Isso vai ficar uma bandeja bem simples Mas porém bacana Madeira bem rústica E bem bacana, tá? Então é isso aí Eu vou ver como é que eu faço aqui agora Uma partezinha aqui agora Só um beiralzinho E o pegador E depois eu volto com vocês, tá? Pra gente ir Aqui só falta agora colar, né? Dessa maneira aqui, ó Vocês observam que ficou bem Bem trabalhado, né? Bacana Olha aí Essa é a parte de baixo Entendeu? Então é isso aí Vou agora ver como é que eu faço aqui agora A parte da Da pegada aqui, beleza? Olha aí, galerinha Cortei essas madeirinhas aqui Pra gente fazer a parte da alça, né? Beleza? Vou juntar elas aqui assim, ó Ok? Juntar roxinho Juntar aqui o anjil em pedra Com Com piquear Roxinho E Uma saranduba, tá? Ok? Vou fazer todos eles aqui assim Esse processo Tá? Vou na parte da cola agora Juntar eles aqui E vou colar Depois eu dou a calma Nas pontas Beleza? A gente dá um acalmenzinho E a gente vai pra parte da colagem lá Beleza? Pra gente ver aí Pra finalizar a bandeja, ok? Olha aí, galerinha Como vai ficar a bandeja, tá? Ainda não colei Só fiz montar aqui Pra galera ter uma ideia Como é que fica Vai ficar bacana Tá? Então tá aí, ó Eu fiz o que? Fiz, olha aqui Vocês ver como é que tá Tá? Bacana Olha aí É uma bandeja bem simples De se fazer, tá? Eu encaixei ela aqui Mas solta ela agora Só pra galera ter uma ideia Ó, tá aqui Olha aí, galera Vocês ver aí, ó Tá? Então o que foi que eu fiz Eu fiz uma cavinha aqui, galera Ó Com a Com a tupia Tá? Onde vai pegar o braço Aqui Tá? Então agora, galera Como vocês viram montado aí Eu vou só agora Passar cola Tá? Montar ela todinha aqui, né? Assim Ok? Vou montar ela aqui Botar os bracinhos aqui Beleza? E depois Eu volto com vocês Na parte do acabamento A gente como ficou Beleza? Agora vai ser só cola Não vou usar prego nenhum Vai ser só a cola Taibond A azul Tá? Aquela importada Vai ficar bacana Olha os bracinhos Como ficou legal Então é isso aí Beleza? Se você tá gostando Já vai dando like aí Pra ajudar o canal A crescer aí Se não é inscrito Se inscreve Tá, galera? Beleza? Vou voltar agora Quando eu tiver tudo colado Na parte do acabamento Beleza? Olha aí, galerinha Colei aqui agora Tá? Ficou bem bacana Já colei aqui Agora dei uma imprensada aqui Ó Bem arretada mesmo Com meus Sargentos aí Que são top de linha Tá? É isso aí Beleza? Então vamos voltar agora Só quando estiver pronta Lá? Olha aí, galerinha Como ficou a bandeja Depois de colado, tá? Tá bem resistente Agora eu vou só dar Acabamento aqui Nessas partes aqui Preencher alguns buraquinhos Que ficam na parte da emenda, né? Vou alinhar aqui agora Só preencher isso aqui Tá? E dar acabamento Nela Fazer essas pontinhas aqui, né? Aliás, aqui Essas pontinhas Né? Vou dar uma arredondada Aqui assim, ó Uma arredondada aqui Bacana Beleza? Vou ficar por aqui, beleza? Então se você gostou aí, ó Como vocês viram aí No começo do vídeo Como é que ficou a bandeja Toda invernizada Toda bacana Então galera Se gostou Deixa seu like Se inscreve no canal, tá? Valeu, galerinha Show! Tchau! 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 Obrigado.